E aí pessoal, continuando aqui a Gameplay Diablo 1 Hellfire Então a gente já tá aqui no level 7, então eu usei aqui a magia pra detectar os itens, que é a magia Search Então é uma magia nova que temos aqui no Hellfire Então a gente já tá quase terminando aqui o level 7, e já vamos aqui, já tá quase terminando, tá? Aí ganhei aqui a magia do Apocalipse Opa, ouro Acho que eu vou usar aqui o Apocalipse É uma magia forte? Sim, mas sei que agora, já que é level 1 E estamos na dificuldade Nightmare, então os monstros eles tem um hit point muito alto, né? Então não tá assim tão efetivo, então eu prefiro usar o Chain Lightning, que já tá masterizado, já tá no level 15 E o Fireball, né? Que, mano, eu acho que o dano dele é de mais ou menos 200 a 500 O dano máximo chega a 500, então não tem como utilizar outra magia, né? Então, beleza, tem aqui alguns... Ah, deixa eu usar aqui o... Deixa eu usar aqui o Telekinese pra pegar de longe Aí não preciso ir até o local O que mais? Acho que só falta aqui um cantinho aqui Então deixa eu... Explorar essa região Cadê ele? Acho que eu deixei um item aqui, né? Não, não tem, não Opa, cachorrinho, cachorrinho Chain Lightning Aê Que beleza Aí sempre salvo porque, cara, eu morri, né? Então, da última vez E tive que jogar tudo de novo Então, pra não ficar fazendo isso Eu... Eu salvo mais periodicamente, né? Oh, poção de mana Poção de mana sempre bem Acabou Beleza Acho que eu vou usar o Teleport Teleport, Teleport Só faltou aqui um cantinho aqui Deixa eu salvar Gastar o... Chain Lightning Ola! Ola! Nossa, tomei um Lightning Então a gente já termina aqui o level 7 E já vamos aqui para o próximo level Então eu vou usar o Warp Oh! Ele já veio aqui Ué! Ah! Acho que não tem mais o que explorar Acho que já... Já visitei todos os pontos, né? É, já visitei tudo Então eu vou... Vou usar aqui o... O Warp Não, vou usar o Teleport Não, aqui é pra cima Caramba, eu vacilei Então deixa eu... Deixa eu voltar aqui Warp Não, ele volta pro... Pro portão mais... Mais próximo, né? Então vou... Vou ter que usar o Teleport de novo Teleport, Teleport Teleport Deixa eu pular aqui É! Pronto Então vamos aqui descer para o level 8 Então já estamos aqui na última fase do Catacumbas E o próximo level vai ser o Cave Então eu acredito que aqui também vai ser bem rápido Já tem esse crawlzinho aqui de Search Aí sempre salvo, né? Pra não cometer o mesmo erro de novo Oh, cachorrinho Nossa, meu Nossa Mano, é shield Deixa eu catar aqui os... Os ouro Fazer a coleta, né? De dinheiro Deixa eu usar aqui É... Vou gastar essas magias Se bem que eu podia vender, né? Deixa eu usar aqui o... A magia do Guardia Quer saber? Acho que eu vou matar com Shen Light Já tem um chão do saco Dragão inútil Aí sempre salva, é lógico Nossa, essa magia é muito louco, cara Cara, eu estou amando essa magia do Shen Light Mas, deixa eu passar aqui, né? E aí? Olha só... E aí? 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 Deixa eu usar um teleporte pra agilizar aqui a minha mobilidade Opa, cheia em lightning, cheia em lightning Nossa Cara, é uma maravilha isso aqui Machine lightning, mais machine lightning Deixa eu salvar, né? Olha os cachorros, né? Ainda bem que ele não tem nenhuma resistência assim, não tava ferrado Aí tem uma outra magia que é um Firewall Em que ele faz num... em um círculo, né? Eu achei... Cara, não vi assim tanta necessidade E outra coisa também É que nesse... No Hellfire, eu vi que os monstros, eles estão um pouco mais inteligentes É... Oh, foi aqui que eu morri Onde tem os cachorrinhos, né? Então eu fui assim... Sem... Sem prestar atenção, né? Eu fui morto por esses cachorrinhos aqui Então deixa eu usar aqui um... Hum... Deixa eu colocar aqui... Qual magia? Deixa eu colocar aqui um... Firewall Não, moleque Machine lightning é melhor Então eu já consegui matar, né? Mas... Aquela hora eu fiz a besteira, né? Da primeira vez eu morri aqui E tive que fazer desde do... Do level 4 Onde tem a catedral Aí tudo de novo até Do 4 até o 7 Então, cara, eu perdi Uma hora assim... Né? Da gameplay no lixo, né? É lógico que eu nem ia colocar A partir desse momento que eu morri Eu decidi já cortar do último save Então... Esse aqui já... Já acabou economizando uma hora pra vocês, né? É... Vou vender essa espada O anel também mais ou menos Ou... Vou vender tudo Repara aqui também Os meus itens Pô, o cara não tá atualizando os itens Próximo dia E aí E aí E aí Deixa eu comprar aqui as poções também Se tem alguma magia nova Não tem Aí não vou ficar comprando esses runes of lightning Runes of alguma coisa É armadilha que cara Eu não vi assim tanta utilidade Acho que foi um item feito de besteira né Aí aqui é onde tem né A expansão né Que eu vou fazer depois Quando eu chegar no Quando eu chegar assim Um level antes né Do Diablo Aí eu vou fazer essa expansão né Então caso vocês queiram ver Só a expansão Aí vocês já podem pular o vídeo Tá Então isso eu vou estar colocando Para vocês em próximos vídeos Deixa eu gastar essa magia do Do Stonic Curse Curse Já temos aqui o próximo level down Olha os inimigos brilhando aí De vermelho Deixa eu colocar o Chain Não Será que eu vou colocar aqui o Firewall Ah que bosta Odeio quando sai pela diagonal É quando sai pela diagonal Não serve para bosta nenhuma Oh caramba Tive que matar com um Firewall Vou usar um Stonic Curse Petrificado E vou matar você Fireball Coloquei aqui o Firewall Vou pegar um do meio Para matar Nossa Matou dois de uma vez Que beleza Que cachorrinhos Chain Lightning Bom já Deixa eu abrir aqui o baú 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 Um pedaço aqui Deixa eu usar o Teleport Chain Lightning Nossa Matou mano Fez a limpa Cara eu adoro essa magia Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui o Scrooge Inferno Nossa Vocês sabem que o capacete Que eu estou usando O Elmo Ele vem com aquele Fast Hit Recovery Fast Então ele Não é somente rápido É mais rápido Então A chance de ele recuperar De um dano Para você já fazer Um contra-ataque É melhor Então É uma coisa assim Muito bem Muito bem vinda Deixa eu usar aqui O Teleport E já terminamos aqui O Level 8 Então já vamos aqui Para o Cave Então foi assim Bem rápido Bem Tranquilo Eu vou usar aqui O Mana Shield E aqui Nossa Deixa eu ver Deixa eu ver Caramba 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 Quase que eu morro Então Vocês viram que a coloração Do Do monstro Ele era Meio azulado Então eu estou achando Que ele é Resistente A A Lightning Então eu vou ter que usar Elemento fogo Para poder matar eles Então talvez eu tenha que colocar O Fireball Eu vou colocar também Algumas poções De healing No cinto Para Para quando eu for morrer Então deixa eu Ficar aqui preparado Vamos comprar essa magia Do Reflect Ele deve Reflect magia Não sei Para que serve Essa bosta Eu comprei aqui Outra magia Do Warp Mas eu li aqui Mas não melhorou Bosta Nenhuma Mais poção Mais poção Eu vou gastar Bastante poção A partir de agora Acho que é isso Deixa eu ver Ah ele não tem mais Aquele Healing de grátis Acho que depois Que eles colocaram O Hellfire Eles Eles ficaram Mais Mokiranas Para que os caras Vão tirar Esses Esses Cheats Uma beleza Vamos descer Aqui Deixa eu colocar O mana shield Mana shield Mana shield Travado Aqui Eu vou habilitar Aqui a magia Vou colocar O Fireball Bola de Fuego Aí tem outro Que é Imune A Fogo Então vou Matar ele Com lightning Enquanto ele Fica trocando Inferno Toma Oh não morreu Vai Com Fireball Eu vou Colocar Essa Essa armadilha Aqui Deixa eu salvar Para Para também Não morrer Acho que Eu vou Deixar Acertado O Fireball Agora Vou Um pouco Mais Devagar Pois Tem que Ficar Não posso Ficar Riscando Assim Oh Fungal Tom Temos Aqui O Quest Do Spectral Elixir Espetral Espetral Elixir É aquele Question O Peppin E a Bruxa Eles dão Um Elixir Se eu não me engano Ele aumenta Três De tudo Então Três De força Três De Dexter Três De Magic E três De Vitalidade Então É um Baita De um Elixir Então É ótimo Para você Masterizar O seu Personagem Four Ball Só estou Matando Com Four Ball Ó Agora Os caras Já estão Dando Trezentos De ouro Olha Que Beleza Né O Cacil O Filho Da Mãe Eu tenho Que matar Ele Antes De De Chegar Perto Senão Ele Não Vai Me Deixar Ficar Soltando Magia Mas Aí Que Tá Fica Difícil Acertar Esses Malditos Acho Que Eu Vou Usar Esse Emolation Nossa Nossa Véio Aí Não Tem Como Não Acertar Né Você Tá Soltando Fireball Para Todos Os Lados Eita Aí Para Matar Ele Vou Ter Que Usar O Chain Lightning Ai Caramba 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 Acerta Maldito Deixa Usar O Chain Vou Tentar Matar Ele Com Light É Já Tô Usando Assim Bastante Postal A Partir De Agora Vou Ter Que Usar Cadê 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 Chain Lightning Não Dá Tem Muito Então Deixa Usar Chain Lightning É Bem Mais Efetivo Bem Mais Prático Bem Mais Rápido Chain Lightning É Tão Fireball Vai Tem Que Ficar Trocando Acho Que Eles Podiam Tem Um Atalho Pra Você Ficar Colocando Magia Primária E Secundária Porque Essa De Ficar Trocando Meu É É Um Saco Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, o cara tem 140 e 200 de hitpoint Vocês viram que O mínimo, né, de fire Do dano, do fireball É de 230 e pouco Né, se eu não me engano Então Não tem o cara Não tem como o cara não morrer Nessa magia, né Aí cadê a magia do portal Portal, tal, portal, tal Portal Eu ainda não posso usar isso É, vamos lá na bruxa Na Eidrias Deixa o primeiro Identificar aqui o item e vender Olá, meu amigo Fique um tempo e escute Ô, 40 da saúde vai para a mana Como assim? Acho que, ó Nossa, eu perco Saúde Mas vai para a mana E tem isso aqui Talvez valeria a pena Para o guerreiro Pois vocês sabem que o guerreiro Ele tem o Hitpoint alto Em contrapartida Ele tem o Magic baixo Então você pode usar esse anel Para converter De um para o outro Para poder soltar mais magias Vocês podem ver Vocês podem ver que Quando eu estava jogando com o guerreiro Eu soltava 3 ou no máximo 4 fireballs Aí já torrava toda a mana Então Talvez usando aquele anel Melhora bastante A jogabilidade do Do guerreiro Mas eu acabei vendendo Porque para o Para o mago Eu não vi assim Tanta vantagem Aí deixa eu ver Se tem algum livro novo Não tem Então vamos Vambora Deixa eu Deixa eu dar uma farmada Aqui se tem algum Algum livro Eu estou querendo pegar Aquela magia Do firewall Não firewall Mas parede Que fica em volta Em círculos Aí tem aqui A magia do Nova Mas Eu não vou comprar Eu não quero ficar Gastando dinheiro Eu sento uma alma Em procurando de respostas Eu sento uma alma Em procurando de respostas Em procurando de respostas Oh, imolation Esse imolation Até que vale a pena Né Mas Ah, vambora Cara Eu não estou com o saco De ficar farmando Eu volto aqui Para a bruxa Acho que talvez Vou pegar o imolation Pelo menos Ah, que bosta Tá, mano Tá faltando mil de ouro Ah, meu Tá de brinquedo Vou 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 ter que voltar lá É, podia até Dar uma editada No vídeo Mas Gente Eu estou com Estou com preguiça Vocês vão ver isso aqui Eu comprei a magia do imolation Que é aquele que ele soltar Um círculo De vários Fireballs Então Deixa eu ler Oh, vocês viram que aumentou o dano dele Antes o dano mínimo era 90 sobre 160 Acho que aumentou 10 de dano para cada Então É uma magia assim Que vale a pena Acho que Vale a pena se eu Masterizar ele Mas Como vocês sabem que O livro ele custa quase 20 e pouco E não dá para você ficar duplicando item Então Não vou ficar fazendo isso Então Deixa eu comprar aqui Talvez A magia do Warp Talvez Pronto É, gente Acho que o A gameplay assim Está bem Comprido Então Eu vou dar uma Cortada aqui Espero que vocês gostem Do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva no canal Valeu